Mas abram lá comigo em 1 Samuel, capítulo 1 A pastora Nádia é uma das melhores pastoras do Brasil que eu conheço, ela é impressionante Eu até falo assim, pastor um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar no teu nível Porque eu nunca vi uma pessoa tão certa, tão inspirada por Deus, tão abençoada E tão correta em todas as coisas que faz, tão organizada Um dia eu vou ter uma vida devocional como a pastora Nádia tem Como ela organiza as células, como ela pastoreia as pessoas Um dia eu chego lá, viu pastora, eu estou caminhando para chegar nesse nível aí 1 Samuel, capítulo 1 O que eu tinha pensado para falar com vocês hoje é sobre sonhos Sobre sonhos E o capítulo 1 de Samuel é um capítulo muito impressionante Diz tantas coisas ao meu coração sobre sonhos Eu creio que todos aqui, todas, né, porque nós temos uma maioria de mulheres Mas também temos homens aqui presentes, né, que bom, que fantástico Todos aqui sonhamos, amém irmãos? Todos nós sonhamos Nós temos sonhos, e que incrível isso é Que incrível saber que nós sonhamos E esse texto é um texto que fala muito sobre sonhos Eu queria que você, não sei se você já encontrou Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel Capítulo 1, todos encontraram, amém? Eu não vou demorar, mas eu queria muito pensar com vocês Através desse capítulo sobre sonhos Olha o que diz Capítulo 1 Nesse tempo ainda os homens eram um pouco, né, desvirtuados do pensar, né Homens tinham duas mulheres Uma já é uma coisa muito problemática Imagina nessa situação ter duas, né Então, ele tinha que lidar com duas mulheres Olha aí, isso aí foi um problema Vamos lá, verso 3 Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló Para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos Lá, Rofini e Phineas, os dois filhos de Eli Eram sacerdotes do Senhor No dia em que Eucana oferecia sacrifícios Dava porções à sua mulher Penina E a todos os filhos e filhas dela Mas a Ana dava uma porção dupla Porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril E porque o Senhor a tinha deixado estéril Sua rival a provocava continuamente Afim de irritá-la Isso acontecia ano após ano Sempre que Ana subia à casa do Senhor Sua rival a provocava E ela chorava e não comia Eucana, seu marido, lhe perguntava Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou o melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou Olha o que diz o texto E com a alma amargurada Chorou muito E orou ao Senhor E fez um voto dizendo Ó Senhor dos exércitos Se tu deres atenção à humilhação de tua serva Te lembrares de mim Não te esqueceres de tua serva Mas lhe deres um filho Então eu o dedicarei ao Senhor Por todos os dias de sua vida E o seu cabelo e a sua barba Nunca serão cortados Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor Eli observava a sua boca Como Ana orava silenciosamente Seus lábios se mexiam Mas não se ouvia a sua voz Então Eli pensou que ela estivesse embriagada E ele disse Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho Ana respondeu Não se trata disso meu Senhor Sou uma mulher muito angustiada Não bebi vinho Nem bebida fermentada Eu estava derramando A minha alma diante do Senhor Lembre-se disso Eu estava o que? Derramando a minha alma diante do Senhor Não julgues tua serva Uma mulher vadia Estou orando até aqui e até agora Por causa de minha grande angústia e tristeza Ele respondeu Vai em paz E que o Deus de Israel Conceda a você o que pediu Ela disse Espero que sejas benevolente Para com a tua serva Então ela seguiu o seu caminho Comeu E o seu rosto Já não estava mais abatido Na manhã seguinte Eles se levantaram E adoraram ao Senhor Então voltaram para casa Em Ramá Eucana teve relações Com a sua mulher Ana E o Senhor se lembrou dela Assim Ana engravidou E no devido tempo Deu à luz um filho E deu-lhe o nome de Samuel Samuel Dizendo Eu o pedi Ao Senhor Feche seus olhos Feche seus olhos Nesse momento Cadê o pessoal do ministério de louvor? O rapaz do teclado Está aí hoje? Podia fazer um fundo aqui para mim Eu queria que nós Nesse momento nós orássemos Feche seus olhos Diante do Senhor Eu queria que você fizesse Uma oração Eu queria que você fizesse Uma oração muito séria Diante de Deus Que você dissesse assim Para Deus Deus O que o Senhor Quer falar comigo Nesta tarde Nesta noite Já estamos Já estamos no período da noite O que o Senhor O Senhor quer falar comigo? Eu quero Eu quero te dar alguns segundos Para que você Fale com Deus Que você se concentre em Deus Que você Incline o seu coração Os seus ouvidos Diante do Senhor Porque Deus quer Falar conosco aqui Amém? Amém? Rafael está ali Eu vou pedir o Rafael Uma ajuda Hein Rafa? Você consegue ficar no teclado aqui Tocando uma Muito obrigado Deus abençoe a sua vida Você é um cara Eu costumo falar que o Rafael É o Johann Sebastian Chambar da nossa igreja Então eu quero que você Faça a sua oração agora Feche seus olhos Né? Que você fale com Deus Nesse momento Eu quero te dar esses segundos Depois desses segundos Eu vou quebrar esse silêncio Também falando com Deus Senhor Muito obrigado por essa noite Nós não somos merecedores Da tua presença Mas o Senhor Mas o Senhor nos dá A tua presença Não existe nada maior Nada maior Não existe presente maior Do que a tua presença Somos todos tão pecadores Tão fracos Frágeis Mas o Senhor É o nosso Pai O Senhor é o nosso Pai Somos teus filhos Filhas Dependemos sempre Das tuas mãos Porque A gente não consegue Nem caminhar Nem caminhar Sem a tua presença Fale conosco Deus Nós temos Tantos sonhos Eu acho que o nosso maior objetivo É fazer Desses sonhos Uma adoração Ao teu nome No nome de Jesus Amém Nós estamos aqui Diante de uma das maiores Mulheres da Bíblia Eu creio que as mulheres Quando leem as Bíblia Quando leem a palavra de Deus Elas acabam percebendo Talvez muito melhor Do que os homens Algumas características Né? Porque as mulheres Têm Um olhar Mais 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 transparente Mais puro Para histórias Como a história de Ana Ana foi uma das mulheres Mais preciosas Da Bíblia A história dela É uma história Difícil Difícil E talvez Alguns homens Não compreendam A dificuldade Da história de Ana E talvez Se nós Colocarmos A história de Ana No contexto Próprio Talvez A história A história de Ana Fosse um pouquinho Mais difícil ainda Do que Algumas leitoras E leitores Do século XXI Poderão dizer Na cultura Antiga Ter um filho É uma coisa Muito importante Hoje também Nós pastores Às vezes Recebemos Algumas mulheres Né? Que tem o ventre Encerrado E é difícil Caminhar Com essas Mulheres É difícil Porque O sonho Delas É ter um filho É carregar nos braços Um filho É poder ser mãe Se nós Se nós Transportarmos Esse texto Para o contexto No qual ele Nasceu Contexto de Ana De Samuel Talvez nós Poderíamos Multiplicar Algumas Vezes A dor Desta mulher E ainda mais Perceber A grandeza De nunca Desperdiçar Os nossos sonhos Por causa Das circunstâncias Nós temos sonhos Irmãos Nós temos sonhos Irmãs Aliás Acho que a grandeza Dos sonhos Da utopia Da imaginação Humana É não aceitar Aquilo que está Aquilo que é Eu queria que você Gravasse isso No seu coração Os que sonham Os utópicos São aqueles Que não aceitam Os ditames Do que é Do que está Nós não aceitamos Irmãos Acho que até Os cientistas Gostam muito Do que está Do que é Porque Eles buscam A verdade Do que é Do que está O grande desafio Do cientista Do cientista Ou dos cientistas É tentar Perceber O que está dado O que está colocado Eles buscam isso Incansavelmente Mas nós Os utópicos Os que sonhamos Não Somos Incansavelmente Aqueles seres Que se recusam A aceitar O que está Nós não aceitamos O que está Irmãos Nós somos Grandes sonhadores Quem pode receber Essa palavra Aqui Nesta noite Nós somos Grandes sonhadores Sonhadoras Nós não aceitamos Os vereditos Do que está Do que é Porque no fundo No fundo O que nos move O que movimenta Os nossos corações O nosso sangue As nossas veias As batidas Do nosso coração É aquilo Que se pode viver Aquilo que se espera Mesmo sem observarmos No que está Porque somos Seres sonhadores A fé Já dizia o autor De Hebreus Não sei se foi Paulo Ou um dos que Aprenderam com Paulo O autor de Hebreus Diz A fé É a certeza Das coisas Que não se viram Essa é uma das maiores Definições Os grandes sonhadores Esperam Aquilo que não Se viu Aquilo que não Se ouviu Essas são as nossas Expectativas Não somos movidos Pelo que está Ou pelo que é Nós não somos Movidos Pelos ventres Cerrados O que nos movimenta É a convicção É a certeza De que O que está Não é nosso O que é nosso É aquilo que nós Aguardamos O que diz lá em 1 Coríntios Capítulo 2 Verso 9 Vocês vão compreender isso Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem penetrou Em coração humano O que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam Somos Corações Que esperam Que aguardam Que não aceitam Nós somos Sindicalistas Na melhor Das compreensões Dessa palavra Que não aceitamos O que está O nosso coração Eu vou aproveitar O congresso aqui É um coração Revolucionário Nós somos Revolucionadores Nós não somos Movidos Nós não somos Nos nossos passos Não são construídos Nos nossos dias Não são escritos Pelo que está Mas pelo que esperamos Nós somos seres Nesse sentido Que aguardamos Aquilo que Só fé Enxerga Aquilo que Só fé Pode fazer Se tornar Realidade Ah Eu fico Imaginando aquele cego Bartimeu Que estava à beira do caminho Quando ele começou A ouvir Porque A única forma De perceber o ambiente Nesse sentido Era ouvindo Quando ele ouviu Os gritos de alegria O sorriso das pessoas Que caminhavam Por aquele caminho Gritando Jesus Jesus Indo em direção A Jerusalém Naquela grande Caminhada festiva E ao mesmo tempo Misturada Com uma tristeza Porque Cristo sabia O que esperava Em seu ministério Na cidade de Jerusalém Ele ouvindo os gritos Os sorrisos Naquela grande jornada Para Jerusalém Ele começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim O que os cegos Esperam Irmãos Qual é o veredito Daqueles que não Enxergam Se não Continuarem Não enxergando Eu não sei se você Já teve oportunidade Isso não é uma oportunidade Isso é muito triste De acompanhar pacientes Que recebem Diagnósticos de morte Você tem um câncer E esse câncer Está alojado No seu cérebro Ele já tem Muitos centímetros Não tem o que fazer mais O que se espera Diante desse diagnóstico O que se espera Quando se lê Quando se percebe Que as certezas Que nós temos Para caminhar Simplesmente São aquelas Que dizem Você vai morrer O que Ana tinha Se não A certeza De que o seu ventre Estava acerrado E de que ela Era incapaz De ser Nesse sentido Biologicamente Não emocionalmente Porque Ela foi uma excelente mãe Ela foi Uma excelente mãe Mas biologicamente Incapaz de ser mãe Ela era incapaz De ser mãe Mas era o sonho dela Era o sonho de Ana Eu quero ser mãe Eu quero carregar No meu colo O meu filho Os meus filhos Era o sonho de Ana A pergunta que eu faço Para todos aqui é Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Isso mexe comigo Qual é o meu sonho? E talvez o que você tenha Nesta noite É simplesmente A convicção De que o seu sonho Não pode ser realizado De que o seu ventre Está acerrado De que as oportunidades Estão fechadas De que as portas Estão cerradas Não há caminhos Para se chegar Na realização Dos teus sonhos E a pergunta que eu faço É quem te disse isso? Ah, mas Foi a ciência Foi os diagnósticos Foram os meus pais Que disseram isso Foram os meus amigos Foram Foram os amigos de trabalho Foram Foi o meu irmão Foram os meus professores Disseram que eu era incapaz Queridos Nós somos seres Sonhadores Utópicos Não aceitamos o que está Não vivemos pelo que vemos Nós vivemos Pelo que esperamos A certeza que temos A certeza que temos É que mesmo que os olhos Não tenham visto Mesmo que os ouvidos Não tenham ouvido Mesmo que nos nossos olhos Não penetraram Nós podemos esperar Porque somos amados Pelo Pai Ana esperavam O seu ventre Estava acerrado E o pior de tudo A família A família de Ana Ia a qual tempo? A Siló Siló se tornou A morada do tabernáculo Depois da caminhada No deserto Lá em Josué Diz que Siló se tornou Então essa cidade Que abrigou O tabernáculo de Deus Lembrem-se O templo ainda Não estava construído Siló era o local Da adoração Era o local Da morada de Javé Do Deus de Israel Eles iam ao templo Todos os anos E todos os anos Ana orava Todos os anos Ana esperava Todos os anos Ela aumentava As suas expectativas Mas preste minha atenção Preste muita atenção nisso Porque tem muitos sonhadores Avoados Tem muitos sonhadores Que não conseguem perceber Que para a realização Dos seus sonhos Há um esforço Há um sofrimento E aí Acabam Se tornando Iludidos E eu não quero Nenhum iludido aqui Eu quero espectadores Eu quero Gente com esperança Mas gente que Arregaça as mangas E caminha Queridos Olha o sofrimento Dessa mulher Todos os anos Ela ia Para esse templo Para esse tabernáculo Na cidade de Siló E diz o texto Que a segunda mulher De Eucana Qual o nome dela? Cujo nome era Penina Insistentemente Debochava daquela mulher Vejam os meus filhos Estou mais uma vez grávida Onde está o seu bebê? Onde estão os seus filhos? Onde estão os seus sonhos? Queridos Não é difícil Enfrentar O deboche Das pessoas mais próximas De nós Ana enfrentava Não havia compreensão Nem dentro de sua família Ao contrário Penina dizia Ana Você observou os meus filhos hoje? Eles tomaram café Comigo Eles Amamentaram No meu peito Queridos Imagina a dor Multiplicada de Ana O seu ventre Era cerrado Suas expectativas Quase que Machucadas Pelos diagnósticos Que existiam em seu tempo E aumentado a isso O deboche De sua rival Você já viu meus filhos hoje? No colo de Eucana E não para por aí Porque além de Penina Irmãos Tinha Eucana Que dizia Não te sou eu melhor Do que dez filhos? Não te sou eu Melhor do que dez filhos? Queridos Que marido hein? Hã? Temos sonhos Temos expectativas E aí vem um outro Que tem uma auto imagem De si Muito aumentada Muito arrogante Diz assim Eu não sou melhor Do que o seu sonho? Imagina para Ana Além do deboche De Penina Ouvir de seu próprio marido A quem ela amava Para que filhos? Para que filhos? Se contente com o seu diagnóstico Você tem o vento encerrado Eu te sou melhor Do que dez filhos Queridos Não é um choque isso? Não é uma dor isso? As pessoas chegarem Até você Além de debochar Dizerem Não O que você tem Já é suficiente São aqueles que insistem Em nos fazer aceitar O que está Aceite a sua condição Você é assim Um vento encerrado Você é assim Um fracassado O que você tem Já é suficiente Você é incapaz De ir além Quem te disse isso? Os nossos corações Não são aqueles Que aceitam Os ditames Do que está E do que é Não Os nossos corações São movidos Pela esperança Que carregamos A fé É a certeza Das coisas Que não Se viram Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem penetrou Em coração humano O que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam Ainda que os diagnósticos Sejam contrários Ainda que as Verdades Sejam contrárias Os nossos ouvidos Precisam sempre Estar abertos Ao que a Bíblia E a palavra De Deus Diz Não há cegos Que não enxergaram Na Bíblia Os cegos Voltaram a ver Os coxos Voltaram A andar As mulheres A incompreensão Cerrados Essa mulher Mais impressionantes Não se trata Disso Meu Senhor Há algumas pessoas Que tentam resolver Os seus problemas Brigando Gritando Desfazendo Como se Está sendo Está sendo derramada Está sendo derramada Diante do Senhor Eu estava derramando A minha alma Não julgues A tua serva Uma mulher vadia Estou orando Aqui até agora Por causa da minha Grande angústia E tristeza Queridos Quantas pessoas Que não tenham Os seus sonhos Realizados Porque usam A sua dor Usam as suas feridas Como um meio Meio Através do qual Se também Machuca Os outros Será que a gente Pode se parecer Um pouquinho Com Ana Uma das mais Profundas Dicas Que percebo Nesse texto Para quem quer Viver os seus sonhos Sendo realizados É Ao invés De brigar Com o mundo Ao invés De xingar Todos Ao invés De violentar Os seus familiares Ao invés De falar mal Do seu pastor Do seu líder Do seu líder Religioso Ao invés De sair machucando Todas as pessoas Que estão na sua célula Os seus familiares Mais próximos Faz melhor Derrame a sua alma Diante Do Senhor Ah meus irmãos Derrame A sua alma Diante do Senhor O que fere A sua alma Hoje Serão os diagnósticos Serão as incertezas Ou As convicções Dos falidos As convicções Daqueles Daqueles que Aceitaram Os ditames Do que é Ao invés De brigar Com todos Ao invés De brigar Com os discípulos Simplesmente Clame mais alto Isso foi o que O cego Bartimeu fez Isso foi o que Ana fez Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Em diz o texto Os discípulos Começaram A afastá-lo Da presença De Jesus Mas ele Não contentado Com Com os ditames Daqueles que dizem O que é Ele diz Não Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Ele mendigo Com trajes Inadequados Socialmente Falando Jogado A beira De um caminho Ou seja Excluído Daquela festa Que ia em direção A Jerusalém Os discípulos Pensaram Bem Esse não pode Fazer parte Da nossa jornada Esse não Não é comum De nós Não, nós estamos Aqui nessa festa Linda Não, não Excluam-no Mas ele não Eu não posso Aceitar o que está Mesmo que os sacerdotes Me impeçam Mesmo que A minha rival Me impeça Mesmo que o meu marido Diga o contrário Eu não vou Eu não vou brigar Eu não vou Violentar os Da minha casa Eu não vou Violentar os Discípulos Eu não vou Falar mal do meu Pastor Do meu líder Religioso Não Eu vou Simplesmente Clamar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim E diz o texto No verso 15 Do capítulo Do capítulo 1 Eu estava Derramando a minha Alma diante do Senhor Não julgues a tua Serva Estourando aqui Até agora Por causa Da minha grande Angústia e tristeza Queridos Há um poder Na oração Quem são os que sonham Aqui nesta noite? Quem são os que sonham? Quantos que sonham aqui? Amém? Quantos são aqueles Que não aceitam o que está? Mas ao contrário disso Por que esperam? Porque a fé É a certeza das coisas Que não se viram Porque a fé Aqueles olhos Que não viram Aqueles ouvidos Que não ouviram Aqueles olhos Que não tiveram As coisas penetradas Por eles Mas que ao contrário Disseram Não, eu espero Essa é a minha fé São as minhas expectativas O que está Não é meu E sim aquilo Que eu espero Porque Deus me ama Porque Deus sempre me amou Porque Deus é meu Pai E Ele é capaz De fazer os cegos Enxergarem Os coxos andarem E até os ventres Cerrados Darem muitos frutos Eu creio nisso Em nome de Jesus E por isso Eu me coloco Diante Da oração Irmãos Nós temos que aprender A orar Nós estávamos Em Marília Os pastores Da Da igreja Na semana passada E lá Eles ensinaram Três coisas importantes Eu queria que você anotasse Você está com caneta E anota aí Isso é importante Como orar Irmãos Eu aprendi isso Eu fiquei assim Pensa assim Valeu pelos meus Quatro anos De seminário Por isso que eu quero Que você anota Como orar Como orar Três coisas Que vão te ajudar A orar Como Ana orou Primeiro Posso falar? Todo mundo preparado? Primeiro Isso é muito importante Ah vai abrir o caderno Eu te espero irmão Eu te espero Primeiro Ore Anotou? Segundo Ore Terceiro Ore Quarto Ore Quinto Ore Sexto Sétimo Oitavo Ore Nono Ore Mas não há Não há Não há regras Não Ore Busca a presença De Deus Pare de gritar Com os outros Pare de brigar Com os outros Pare de jogar A sua dor Sobre outros Eles não compreenderão Nós seremos Incompreendidos Sempre Os que sonham São incompreendidos I have a dream Quem disse isso? Um dos grandes Pacifistas Um dos grandes Homens Que de fato Lutaram Contra a segregação Racial Eu tenho um sonho Você tem um sonho? Se temos um sonho Precisamos lutar Precisamos orar Ainda que os Ainda que Tenhamos Muitos Muitos Incompreensíveis Dos nossos lados Temos que orar Primeiro ore Segundo ore Ainda mais Terceiro ore Mais ainda Quarto ore Mais ainda Quinto Busque mais A presença de Deus Derrame a sua alma Grite Clame Ao Jesus Que está passando Porque Segundo texto Ele vai parar o caminho Ele vai parar a festa Sabe por quê? Porque ainda que Todos pensem Que você não deve Fazer parte Dessa festa Ainda que Todo mundo Os sacerdotes Os maridos As esposas Os pais Os professores As nossas maiores referências Ainda que Todos Todos Digam Não vai dar Jesus diz assim Chame-no Chame-no Mas senhor Os discípulos Mas senhor Um mendigo Um cego Qual a chance A chance desse cara Dar certo Chame-no Chame-no Aquele cego Voltou a vida Aquela mulher Que tinha um fluxo De sangue De mais de 12 anos Foi plenamente curada O servo O servo O servo do centurião De Cafarnaum Curado A filha Da mulher A mulher Cirofenícia Curada O mar O mar se abriu O rio Jordão Parou Na travessia Do povo Na conquista Da terra prometida O rio parou O tempo parou Com Josué O sol parou Com Josué Os coxos Andaram no ministério De Jesus E no ministério Dos seus discípulos Também Aquele jovem Lá de Troade Voltou a viver Eu tipo Não há impossíveis Para Deus Se o seu ventre É cerrado Hoje mesmo Deus pode colocar A mão no seu ventre E torná-lo Frutífero Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu creio nisso Irmãos Eu creio nisso Eu creio Que os nossos sonhos Os sonhos Que Deus tem Para nós Serão realizados No tempo dele Na hora dele Mas serão Mas não Percamos tempo Tempo Não Percamos tempo Nós não podemos Perder tempo Com aquilo que impede De vivermos O extraordinário De Deus Está na hora De sermos Como Ana Derramarmos A nossa alma Diante do Senhor Ainda que existam Contrários Eu não crerei No que eles dizem E sim No que a palavra De Deus diz E a palavra De Deus diz Os cegos Voltam a enxergar Os coxos Voltam a andar E as mulheres Que tem o ventre Cerrado Dão Fios Agora Uma última lição Eu aprendo Com essa mulher Assim Ana Engravidou E no devido tempo Deu a luz A um filho E deu-lhe o nome De Samuel Dizendo Eu O pedi Ao Senhor Quando no ano Seguinte Verso 21 Eucana subiu Com toda a família Para oferecer O sacrifício Anual Ao Senhor E para cumprir O seu voto Ana foi E disse ao seu marido Depois que o menino For desmamado Eu o levarei E o apresentarei Ao Senhor E ele morará ali Para sempre Verso 24 Depois de desmamá-lo Levou o menino Ainda pequeno A casa do Senhor Em Siló Com um novilho De 3 anos de idade Uma rouba de farinha E uma vasilha de couro Cheio de vinho De vinho Eles Sacrificaram o novilho E levaram o menino A Eli E ela lhe disse Meu Senhor Juro por tua vida Que eu sou a mulher Que esteve aqui Ao teu lado Orando ao Senhor Era este menino Que eu pedia E o Senhor Concedeu-me o pedido Por isso Agora eu o dedico Ao Senhor Por toda a sua vida Será dedicado Ao Senhor E ali Adorou Ao Senhor Depois leiam em casa O capítulo 2 de Ana A oração de Ana De exultação De alegria Que inclusive Influenciou A oração De Maria Mãe de Jesus Tanto a oração De Ana Como A oração De adoração De Maria São muito semelhantes Vale a pena Ler o capítulo 2 Sabe o que Ana Fez com o seu sonho? Sabe o que Ana Fez com o seu sonho? Hã? Consagrou Ao Senhor Qual o seu sonho Irmãos Irmãs Qual é o nosso sonho? Será que Será que Nós temos No coração O desejo De através Dos nossos sonhos Glorificar a Deus? Porque Talvez isso faça Toda a diferença Porque Há pessoas Que sonham Simplesmente Para satisfazerem O seu ego Ou para Deixarem o seu Umbigo Um pouquinho Mais florido Para mostrar Para os outros Umbigos Que o seu Umbigo É um pouquinho Melhor Do que o deles Há pessoas Que lutam Por causa Da carência Cara Como a gente Consegue Explicar As obsessividades Humanas Através Da carência Nós somos Às vezes Tão obsessivos Temos sonhos Tão impensados Porque no fundo Nós queremos Aplacar O nosso vazio Então há pessoas Que compram Desesperadamente Porque querem Aplacar O seu vazio Eles não Necessitam Não precisa Mas simplesmente Querem dizer Para o outro Que são melhores E fazem isso Comprando casas Maiores Apartamentos Maiores Carros Mais importados Mais caros Joias Quanta vaidade Irmãos Quanta vaidade Para os nossos Corações E isso vai Arrancando De nós Toda a nossa Humanidade Porque aí A gente começa A usar até A religião Para isso Porque A gente quer dizer Que é melhor Então a gente quer Ter uma igreja maior Não simplesmente Pelo fato De que Tendo uma igreja maior Teremos mais ovelhas No aprisco De Deus Não para simplesmente Uma reunião De grandes pastores Dizer Eu tenho uma igreja maior Olhem para mim Olhem para mim Em Brasil Olhem para mim Em televisão Todos Me aplaudam Eu tenho um colar De ouro De vinte mil reais Eu tenho um relógio De cinquenta mil reais Ah eu tenho um sapato De três mil reais Olhem para mim Eu tenho um apartamento Na praia De dois milhões Olhem para mim Eu tenho um carro De quinhentos mil Olhem para mim Quanta vaidade Irmãos Quanta vaidade E às vezes Somos como Aquelas crianças Que não receberam O pirulito Que queriam E aí Agridem o mundo Agridem Deus Deus não realizou O meu sonho Qual era o seu sonho O meu sonho Era ter uma casa Ainda maior Quanto egoísmo Irmãos Quanta vaidade Tem gente se endividando Por causa da vaidade Tem gente perdendo A esposa Por causa da vaidade Tem gente perdendo Os filhos Por causa da vaidade Porque quer Ter cargos maiores Casas maiores Apartamentos maiores Contas sem limite Viagens no estrangeiro Formações maiores Qual o fim disso Somos gananciosos Isso não é sonho Isso é a perversão Do sonho Ana Derramou a sua alma Diante do Senhor E a maior certeza De que no fundo Ela não queria um filho Para lá Ir na penina Dizer assim Eu também tenho um filho Foi que Ao desmamar Ela pegou o filho dela Samuel Nos braços E entregou o Samuel Para o campo missionário Irmãos Não está aqui Quem não é vaidoso Eu sou tão vaidoso Quanto vocês Eu fui picado Pelo mesmo mosquito Ah não Mas você está aí No altar A única diferença Entre eu e vocês É geográfica Ah então Deixa eu descer aqui Então Porque se a única Diferença entre nós É geográfica Então pronto Não tem ninguém No altar Só o Rafael Continua tocando Somos iguais Pergunta é Qual o sonho Que você tem Que você quer Com a realização dele Será que você se tornando Mais rico Os campos missionários Serão assistidos Será que você se tornando Um instrumentista maior Deus será glorificado Será que se você Se tornar um pastor Reconhecido internacionalmente Sendo convidado Por todas as denominações Para pregar Deus será glorificado Se os nossos sonhos Não são consagrados A Deus Para que ter sonhos Seu sonho Simplesmente é O reflexo Do que está E o que está É ganância Os homens São gananciosos Os homens São vaidosos Eu disse no início Que os que sonham São os que não aceitam O que está O que é Eles são aqueles Incansáveis Aqueles revolucionários Que querem dizer Que o que está Não é para ser assim O que é Não é para ser assim Os sonhadores Querem algo maior Os utópicos Querem transformar Toda desordem Em uma ordem de amor Meu sonho Sempre foi ser pastor Sempre Sempre Que eu em nome de Jesus Eu consagro Meu ministério pastoral Para adorar o Senhor E para fazer Dessa sociedade Uma sociedade melhor Qual o seu sonho? Ser um médico? Ser uma cantora Ter filhos Ter sua doença curada Lembre-se de Ezequias Que teve mais 15 anos E fez os seus últimos 15 anos Piores Um rei tão bom Teve o seu pedido concedido Teve o seu sonho realizado Mas fez o seu sonho Uma grande bagunça Deus quer realizar o seu sonho Aliás Deus quer realizar o sonho dele Na sua vida Mas consagre-o Gente Nós estamos vivendo Um tempo esquisito Um tempo esquisito O desprezo pela humanidade Chegou aos níveis mais Mais ridículo do mundo Você tem uma ideia Parece que são Quatro técnicos Que coordenam Todas as barragens do Brasil Aquela desgraça em Mariana E Valadares Só foi causada Não é nem pelo amadorismo Irmão Pela corrupção Dos que querem ter mais dinheiro São comedores de dinheiro Se não se converterem O lugar deles será No lago de fogo E em chuva Se não se converterem Uma barragem Que matou um monte de gente E um monte de criatura A criação de Deus Um rio todo punido Por causa da Da impunidade Da corrupção Da galéia Radicais De uma religião E a culpa não é da religião Porque radicalismo existe Em qualquer religião Os cristãos já mataram Um monte de gente Um monte de gente E o fato dos cristãos Terem matado um monte de gente Também não justifica Essa matança que se é feita Um monte de gente armada Entra numa Numa casa de De show Uma boate Em Paris Qual o nome daquela casa? É Bataclan Começa a matar um monte de civil Inocente Um monte de civil Inocente Há um vídeo aí Estourando na web Dos mesmos radicais Matando crianças Crianças Irmãos Qual o nosso sonho Para a humanidade? Será que os nossos sonhos Só alcançam os metros quadrados Das nossas casas? Será que somos tão mesquinhos assim? Será que somos tão vazios assim? Um mundo sofrendo Um mundo em dores O nosso sonho é ter um carro melhor E eu não estou condenando o sonho não Que você tem em nome de Jesus Um caso com um carro melhor Mas que você não permita Que o seu coração Seja roubado Por esse carro melhor Porque o que adianta Você ganhar o mundo inteiro E perder A sua própria alma É o que diz o Evangelho Ana sonhou Ana teve Samuel Quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Ana foi lá Pegou o seu sonho O seu maior sonho E disse assim Este meu filho Primogênio Eu o consagro Para o exercício Do reino de Deus Ele servirá aqui Para sempre E foi assim Quem lê primeiro Samuel Todo percebe isso Samuel serviu a Deus Até a sua morte E os dois primeiros reis de Israel Sendo o segundo Davi O maior rei de Israel Um dos maiores exemplos de vida De juiz De sacerdote De profeta Samuel Porque foi consagrada Consagrado Por uma mãe Que sonhou Qual é o seu sonho Consagre a Deus Consagre a Deus É um carro Que esse carro Carregue as almas Que você vai ganhar ainda Para Jesus É uma casa Que essa casa Seja um hospital No qual muitas pessoas Serão transformadas E tratadas E curadas É um casamento É um marido Que você o trate muito bem Que você o torne Cada vez mais Um homem de Deus É uma esposa Que você a trate muito bem Que você torne A cada vez mais Uma mulher de Deus São filhos Que sejam todos eles Consagrados Para a missão Queridos Nós temos que ser Uma igreja missionária Os nossos filhos Precisam ser enviados Para os campos Missionários Os nossos filhos Não podem ser vaidosos Não As vaidades Precisam ser retiradas Do coração deles Nós não podemos deixar Que a ganância Entre no coraçãozinho deles Mas simplesmente O desejo De servir a Deus Integralmente Que os nossos filhos Sejam como Samuel Em nome de Jesus Que os nossos sonhos Sejam consagrados E que a gente Nunca aceite o que está É terrorismo É a corrupção É a maldade O que está Não é nosso Nós lutamos Porque não somos Movidos Pelo que está Ou pelo que é Pelo que esperamos A nossa cidade Será rendida Aos pés Do Senhor Jesus O nosso país Os corruptos Se converterão Os traficantes Deixarão As suas armas E no lugar delas Estarão com flores Distribuindo Poesia pelo mundo Riso Querido Você crê nisso? Você crê nisso? Que no lugar do tráfico Haverá O tráfico De pessoas Que amam a Deus Que amam O reino de Deus Que amam A palavra de Deus Queridos Eu creio nisso Eu creio Porque nós temos Que amar Todas essas pessoas Nenhuma dessas pessoas Que foram citadas Podem ser odiadas Por nós Não Nós precisamos amar Precisamos amar Porque nós cremos Que o Evangelho Vai alcançar Cada região Desse mundo Através dos nossos filhos Através de nós mesmos Esse é o nosso sonho Esse é o sonho De Deus Que nós viveremos E que esperamos E não só esperamos Arregaçamos as mangas Como Ana Para vermos realizados Feche seus olhos Feche seus olhos Feche seus olhos Tente olhar Para dentro De você mesmo E responder A seguinte pergunta Qual é Qual é O seu sonho Ou se você estiver Perguntando Para si mesmo Qual é o meu sonho Outra pergunta Será que eu deixei de lado Será que eu me esqueci Dos sonhos Que Deus me deu O meu diagnóstico É esse O que dizem de mim É que eu sou um fracassado É que a minha vida Restam alguns dias O que Deus está falando Com você hoje É Não desista Não vivemos Pelos diagnósticos Vivemos Pela fé E a fé É a certeza Das coisas Que não se viram Segundo Ainda que nós tenhamos Muitos contrários E que esses contrários Sejam até pessoas Próximas de nós Não nos importa Não brigaremos Com ninguém Não xingaremos Ninguém Não discutiremos Com ninguém Simplesmente Derramaremos As nossas almas Diante do Senhor Porque há poder Na oração Há poder No clamor As pessoas Que com seus próprios braços Tentam construir os sonhos Acabam como Fracassadas Derrotadas Mas aquelas E aqueles Que como Ana Derramam a sua própria alma Tem em suas mãos Os sonhos realizados E terceiro Que cada sonho Que cada sonho nosso Realizado Seja consagrado Ao Deus de Israel Que os nossos filhos Sejam consagrados Ao Deus de Israel Que as nossas casas Sejam consagradas Ao Deus de Israel Que os nossos apartamentos Sejam consagrados Ao Deus de Israel Que as nossas Formações acadêmicas Sejam consagradas Ao Deus de Israel Que todas as nossas conquistas Que todas as nossas vitórias Que tudo o que somos Seja consagrado Consagrado ao Deus De Israel Se coloque de pé nesse momento, quero orar pela sua vida Talvez você tenha vindo aqui com um coração Angustiado como Ana Eu queria que você viesse aqui a frente Pastor, meu coração está Angustiado, que bom O sonho de Ana começou numa angústia O sonho de Ana Começou numa angústia Eu não sei se o seu coração está angustiado hoje O que sei é Que o Deus que está aqui Que esteve com Ana É o Deus que transforma as nossas Mais terríveis angústias Em sonhos realizados Em filhos do nosso ventre Queridos, nós estamos aqui diante Do Senhor Nós vamos orar ao Pai Vem aqui a frente, se você tem um sonho Para colocar diante do Senhor Eu quero orar pela sua vida Deus, nós estamos aqui Deus, nós estamos aqui Não porque somos perfeitos Nós não somos perfeitos Nós estamos aqui porque temos angústias Temos desejos Temos sonhos Deus, que não sejam os diagnósticos Mas que seja a Tua voz Nós queremos ouvir a Tua voz É a Tua voz Que nos faz discernir o tempo Que nos faz discernir os dias Que nos faz discernir A nossa própria vida Deus, a Tua palavra É lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho Então, só permitimos Que a Tua palavra Tome os nossos corações Qual é a Tua palavra Para nós hoje, Senhor? Não desistir Nós não vamos desistir Nós estamos numa batalha E eu sei, Deus Que numa batalha Nós temos contrários Pessoas que dizem Não, você é incapaz Você é um fracassado Deus, mas nós não Aceitamos essas vozes Nós não aceitamos A falta de fé Não O que nós aceitamos É o nosso quarto de oração Esse sim Nós queremos orar mais Nós queremos buscar mais A Tua presença Porque nós compreendemos hoje Que não adianta discutir Que não adianta brigar Que não adianta ferir o outro Não, Deus A nossa dor não é tratada assim A nossa dor é tratada Num quarto de oração E nós queremos buscar A Tua presença Nós queremos derramar A nossa alma Diante do Senhor Ana entendeu isso Nós queremos ser como Ana Derramar o nosso coração A nossa alma Diante do Senhor E mais do que isso, Deus Consagrar as nossas vidas Em Tuas mãos Nós queremos servir ao Senhor Todos os dias da nossa vida Não há nenhum dia Que nós não queremos, ó Deus Dar para o Senhor Nós queremos dar Todo o nosso suor Todo o nosso corpo Toda a nossa força Toda a nossa paixão Todo o nosso amor Para o exercício do Teu reino Do Teu evangelho Da Tua palavra Deus, abençoe cada coração Eu não sei se tem Uma angústia tomando O coração de alguém Mas eu te peço Tire essa angústia agora Em nome de Jesus Tira, ó Deus Tire esse coração Angustiado agora E coloca no lugar Desse coração angustiado Um coração cheio de sorriso De alegria Deus, se tem um rosto aqui Caído Sombrio Deus, faça como o Senhor Fez com Ana Restaure o vigor Restaure as forças Restaure o emocional Deus, transforme os nossos corações Em corações alegres Vigorosos Prontos a enfrentar Os nossos maiores desafios E a vencer Não para aparecer para os outros Não, a vencer para que a gente consagre A nossa vitória Ao Senhor E as Tuas mãos Muito obrigado Deus Nós agradecemos Por tudo que o Senhor Tem feito nas nossas vidas No nome de Jesus No nome de Jesus Amém Nós aplaudimos O Teu Santo Espírito Para a honra e glória de Deus Que Deus abençoe a sua vida Nós temos um rápido intervalo Além disso, pastora Nádia E depois já começa a quarta profética Então não vá embora Temos quarta profética Temos quarta profética hoje Em nome de Jesus Obrigado